Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porrada perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele chupisco que cê acerta e não erra Eu gosto muito dela, me deixa maluquinha Rebola, lente, rebola, lente, rebola, lente Amarelo, Cidês Me tá agarrada em mim, tá catabaca em mim Rebola, lente, rebola, lente, rebola, lente Espaço é como da primeira Me tá agarrada em mim, tá catabaca em mim Ah, meu chão! É o que, cago? Olha a lava Olha a lava de suí Lança esta de jeito que eu vi Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tagando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porrada perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele chupisco que cê acerta e não erra Eu gosto muito dela, me deixa maluquinha Rebola, lente, rebola, lente, rebola, lente Espaço é como da primeira Me tá agarrada em mim, tá catabaca em mim Rebola, lente, rebola, lente, rebola, lente Espaço é como da primeira Me tá agarrada em mim, tá catabaca em mim Eu gosto muito, é o que, cago? Olha a lava Olha a lava de suí Lança esta de jeito que eu vi